Salomão fala de três vaidades. Número um, a opressão. As lágrimas e a violência resultantes da opressão são pura vaidade, ou seja, isso não tem sentido. Número dois, o trabalho que tem como fonte a inveja. Nesse tipo de trabalho, a pessoa simplesmente quer mostrar produção. Isso não faz sentido. Número três, uma pessoa sozinha que vive em solidão e que trabalha incansavelmente sem ter alguém querido que se beneficie disso, isso também não faz sentido. Mas há outra ideia preciosa neste capítulo de hoje, e é sobre as bênçãos de ter alguém ao nosso lado. Quando temos alguém ao nosso lado, nós temos ajuda nos desafios da vida, temos proteção diante dos problemas e temos companhia que espanta a solidão. Ter boas companhias é uma excelente maneira de combater tanto a solidão quanto a falta de sentido na vida. Que Deus abençoe você neste dia.